Que música legal, né, Jardim 2? Sobre o que é que ela fala? Sobre uma casa. A casa de cada um dos animais. Vamos ver como escreve a palavra casa. Então, vamos lá. A palavra casa começa com a letra C. Para formar K, nós usamos o C e o A, Jardim 2. Para formar casa. Para formar a primeira sílaba, K. Mas tem mais uma sílaba na palavra casa. Qual é? É Zá, que é o S e o A, que tem esse som. Então, nós temos casa. De quem eram as casas? Era da galinha. Então, a casa da galinha, de que cor que ela era? A casa da galinha era vermelha. Então, nós vamos escrever aqui. A casa da galinha era vermelha. Então, vamos escrever aqui. Ver, V, R, M, L, H, A. A casa da galinha era vermelha. E depois, era a casa de quem? Do pato. Como é que escreve pato? É P-A-P-A-T-O. T-O, pato. De que cor era a casa do pato, Jardim 2? Era amarela. A casa do pato era amarela. Então, nós vamos escrever. A-M-A-R-E-L-A. Amarela. Como que é esse som de L-A? É L-A. Então, a casa do pato era amarela. Depois que nós vimos o pato, tinha o sapo. Como que escreve sapo? Olha o som da primeira letra. S é a letra S. S-A-P-O. P-O-S-A-P-O. De que cor era a casa do sapo? Era verde, Jardim 2. Vamos escrever aqui. V-R-D-D-E. A casa do sapo era verde. Depois do sapo, nós temos o coelhinho. Que cor era a casa do coelho? Vamos escrever a palavra coelho. C-O-E-L-L-H-O. Coelho. Que cor era a casa do coelho? Era azul. Vamos escrever a palavra azul. Começa com A. Azul. Z-U-L. Então, nós temos azul. A casa do coelho era azul. Depois que nós vimos o coelho na música, tinha o porco. Como que escreve porco? P-O-R. Porco. C-O. Porco. Que cor já é de dois? Era a casinha do porco. Ela era marrom. Então, nós vamos escrever a palavrinha marrom. Olha só. Marrom. Tem dois R's nessa palavra. Marrom. Agora, nós vamos ver qual é o próximo animal que apareceu na música. Era o rato. Que letra que começa? Rato. Letra R. R-A. Para formar Rá. Depois do Rá vem Tó. Rá-Tó. T-O. Que cor? Olha a casinha do rato. Era branca. Vamos escrever aqui. Brã-B-R-A-N. Brã-C-A. Branca. A casa do rato era branca. Branca. Nossa! Muitos animais. Mas ainda falta uma. Era a macaca. Como que escreve macaca? Vamos ver? M-A-M-A. Macaca. C-A. Macaca. Duas vezes K. Olha só. Macaca. Que cor era a casa da dona macaca. Ela era rosa. Vamos escrever. F-O-R-O-S-A-S-A. Formando Ró. A casa da macaca era rosa. Qual foi o animalzinho favorito de vocês? E qual foi a casinha mais legal que vocês acharam? Então, vocês podem desenhar a casa do animal favorito de vocês. Vocês podem utilizar o caderno de leiturinha e escrever o nome do animal preferido e desenhar a casa dele. Tá bom? Tchau. Tchau.